Quando a gente se tranca do nosso mundo, precisando de uma força, e às vezes sem força nem para pedir, é muito bom receber aquela mensagem que diz, calma, vai passar. Mas a que muda tudo é a que diz, calma, estou passando aí. Faz toda a diferença poder contar com alguém que entra no universo da nossa solidão. Então, ignora aquela placa que diz, fechado para visitação, e abre a porta, fecha as janelas do computador e parece que te puxa, sei lá, te traz de volta para a vida real. Isso muda a tua realidade. Alguém que troque likes, mas por sinceridade, e que te faz trocar aqueles 5 mil amigos do Facebook, por uma boa amizade. Esse não está só te seguindo, está te acompanhando, está junto. É tipo dizer, olha, você está perdido, eu estou também. Mas às vezes a pergunta não é nem para onde, é com quem. E quando a gente está lado a lado, fica fácil perceber a diferença entre receber um coração e ser amado. Entre os que estão online e quem está conectado. Sinceramente, eu nunca entendi muito o conceito da tal da empatia. Até perceber que na prática, amizade real não precisa de muita teoria. Às vezes basta servir de companhia. Em silêncio mesmo, porque é aquele silêncio que não te deixa no vácuo. Te deixa à vontade. Não significa que acabou a bateria. Significa que você recebeu a mensagem. Às vezes melhor do que dar uma resposta, é dar ouvidos. Você não sabe o que falar, tranquilo. Porque a tua presença já vai ter respondido. E aí Amém.